Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal galera, hoje é um jogo diferente do Free Fire, como você está acostumado, hoje é um Among, todo mundo está jogando, todo mundo está se divertindo e eu vim trazer para vocês aqui mais um conteúdo muito fera, eu sei que você joga aí, então esse conteúdo aqui é novo, espero que você goste, já vai deixando seu like, seu gostei, se inscreva no canal e pede sempre para as novas notificações. Você me pergunta se eu vou trazer mais, depende de você aí, se você gostar galera, eu trago muito mais ou eu fico só com o Free Fire trazendo notícias e eventos para você. Beleza galerinha, hoje eu estou jogando com duas meninas especiais aí, duas fêmeas, os gados aí já se preparam, que é a Milena que está aqui comigo e também a Isabela, e eu vou trazer mais pessoas para jogar com a gente aí, a gente está na sala e acabou de cair a sala aqui, então... Era rápido, esse que é o problema da sala, vamos lá galera, vou tentar de novo aqui, para a gente começar tudo de novo, vou chamar a galerinha e a gente vai fazer esse conteúdo fera para vocês. Então vamos lá galerinha, já começar aqui, já está privada a sala, a gente estava com alguns problemas técnicos, vou apertar Start aqui e já vamos começar a rodada, vamos ver aqui quem vai ser impostor aí. Será galerinha, vamos ver se eu sou tripulante, impostor, olha só galerinha, sou tripulante aí né, três impostores aí na sala, vamos ver aqui, vamos fazer isso, olha esse amarelo aí, opa, opa, sai daí. Tem que ver alguma coisa aqui, deixa eu fazer uma missão aqui, não tem nenhuma aberta para vir aqui, aqui do lado dá para ver as missões né, a galera já sabe, já jogar, deixa eu apertar aqui para fazer as missões. Essa missão aqui, essa missão aqui, eu não sei, o que é essa missão aqui hein, essa missão aqui, vamos ver outra aqui galerinha, eu não sei fazer essa missão, vamos ver, vamos ver, vamos ver, olha aí, olha, encontrei um corpo, encontrei, agora vamos ver quem é, quem é, oxi. Olha,uzu ficou preta, hein. Isabela, aaaaaaah, Khitar, eu sabia que ela estava emprestada, ela estava com um olhar de meio estranho, hmmmm, te conheço, Kurzlinho. Galerinha mais uma rodada vou abrir aqui, público né, foi muito rápida essa rodada aí, vamos ver aqui. Ai ai, que é isso Ju? Toça, Isabela. Vamos abrir aqui. Cadê, cadê? Oh, meu Deus. Tá bom. Perdão, lindo. Tu matou ele? Vamos lá, galerinha. Já deu. Vamos lá. Vou apertar aqui no Start. E vamos começar mais uma rodada aqui. Se você quer jogar comigo, galera, é só você colocar no comentário aí. A gente vai jogar junto aí com esse jogo a mão de... Ixi, já saiu um já. Sou o tripulante. Vamos lá fazer a missãozinha. Lembrando que o impostor tem 40 segundos. Eu não sei se foi colocado aqui na sala os 40 segundos. Bom dia, gente. Quem foi? Foi o azul. Foi o azul, foi o azul, foi o azul. Quem é o azul? Hugo. Hugo. Ele tava perto do corpo. Ou ele achou o corpo? Foi o azul. Eu acho que é o azul. Ai, ele é muito cínico. Foi o azul? Foi o azul, azul escuro. Ele nem saiu da sala, mesmo. Eu vi. Vou colocar aqui, eu vi. Você tem que matar e sair de perto. Já pode votar? Vou votar novamente. Depois de jogar, gente. Ó, o Hugo saiu da sala, era ele. Ele saiu. Ninguém vai sair. Mas são três, né? São. Vamos lá. Então tem dois. Ainda tem dois. Sim. Ixi, ainda tô 80. Caramba, tem dois. Só tem quatro. Tu saiu? Tu saiu? Saiu. Oxi. Galerinha, a gente trocou aqui. Eu acabei saindo no meio da partida aí e foi dado derrota pra galera aí que tinha mais dois impostores, né? Vamos ver se a gente já impostou aí. E vamos jogar, galerinha. A gente teve que trocar até de servidor aí, se tá no servidor da Europa, né? Porque tem muito hack, mano. E ligando aí, pegando a sala, roubando a sala aí. Não sei como é que funciona esse negócio. Vai começar. Vai começar? Então coloca aí. Quatro, três, dois. Oxi. De novo. Tá entrando muita gente. Tá privada. É, né? Entrou. Tá privada, mas tá entrando gente. Tem pulante de novo aí, galerinha. Vamos lá. Quem será o impostor? Opa, opa, opa. Tô aqui. Vamos ver. Tá, tá. Ah, não tem que dar, né? Achei um corpo. Foi o rosa. Foi o rosa que me matou. Alguém é o rosa? Mimi. É a Isabela e a Milena que é impostora. É assim, uma riu na minha cara aqui. Olha. Isabela. Olha aqui, olha. Isabela. Não é eu. Rosa, rosa. É o rosa. É o rosa e a Bela. Não, não é eu. Eu tava fazendo download em armas e quando eu desci pra ir pro... Se vocês estivessem aqui comigo e vissem o sorriso que ela deu na hora que eu morri. Eu te defendi. É a rosa. Não, eu ri porque ela não tem nada. É a Milena. É a Milena e você. Olha aí. Ganhou. Vamos de novo. Mais uma rodada, galerinha. Saiu um. Sempre sai. Meu Deus, eu só tô sendo tripulante. Que bosta. Vamos lá. Sherlock, Sherlock, Sherlock. Sherlock, Sherlock. Tô de origem. É, eu não corri. É. Não, e nem essa Milena aqui. Ah, cheira. Essa Milena traíra. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que foi o que aconteceu? Tá tão engraçado hoje, seu filho. Vamos mais uma rodada, pessoal. Por enquanto, só a Milena tá sendo impostora aí. Só a Milena. Vamos lá. Viu? Deus do céu. Sou tripulante esse caramba. Meu Deus do céu. Vamos lá. Ela é impostora de novo. Não duvido nada. Não sou, menino. Olha a perturbação. Tô da hora. Só acho que eu ia ser cinco pra seguir, né? Olha, olha, olha. Passou aqui uma rosa. Vem aqui, ó. Sim. Eu tô fazendo missão, amigo. Jush. Vamos lá. Vou ver aqui. Vai ter. Essa missão que eu não quero fazer. Caraca, tem três missões na elétrica. Tem que ter missão? Não tem gente lá, né? Deixa eu ver. São duas impostoras aí. Não duvido nada. Nossa. É assim. Tô sabotando, né? Chalei? Matou na frente. Tá vendo? É, eu quero ver. Eu vi aí, sabe? Meu Deus do céu. Isso vai sair no vídeo. Isso vai sair no vídeo. Vamos lá, galerinha. Mais uma rodada aí. Fecha o anúncio, fecha o anúncio. Se você matar três pessoas, você ganha. Entrou mais uma aí, ó. Vai, vai, vai. Cada um matou três. Nem vi quem matou aquele um lá. Foi o Marro. Foi o meu Deus do meio do meio do manhã. Eu nem sabia. Ai, meu Deus. Alguém viu, alguém viu. Por isso que tem que matar. E tem que te esconder aí, vai achar. Caraca, eu tô doida. Ai, eu quero que eu senti de novo. Ai, eu tôz aí. Então, eu ia nadá. A gente ficou tão emocionada. Ai, Lorena. Ai, eu desmitiu. Ai, Lorena, eu... Oi Lorena! Oi! Como você está? Ok! Como foi a semana? Tudo bem! Eu tenho um salve, um salve, um salve, um salve, um salve, um salve, um salve Como você está? O que você está fazendo? Eu tenho um salve, um salve, um salve Ok! Obrigada! Tchau! Tchau! Vamos colocar aqui mais um impostor, dois impostores São dois? E tripulante é só de novo, meu Deus do céu, cara! Sim, mano! Ai, Deus! O que? O que a gente ganhou? O que? O que? Bate aqui! Bate aqui! Bate aqui! Na tua cara! Eu te falo! Eu ladei o Gabriel! Foi muito rápido essa partida! Você sabia do tripulante? Que louco! Ah, eu acho que sabia! Sabia? Eu não sabia disso! Eu estava desconfiada! Não, nem! Porque ele... Ai, caramba! Eu nunca sou tripulante! Não! Eu sou foda de ti! Eu falei, eu vou ajeitar a iluminação! Eu botei o Gabriel na hora que ele entrou! Caramba, nem vi! Caramba, o pessoal não está alertando a galera! Ai, eu estou muito rápido! O pessoal está muito preocupado! Estou muito rápido! Vamos mais um aí! Deixa eu entrar mais, gente! Foi do bate-papo, meus queridos! Você está uma loucura! Que isso! Vamos lá! Tudo hacker! A dor de... A dor de... Já? Tá bom? Não deixa entrar 10, né? Não deixa entrar 10! Não deixa entrar 10! Ai, olha! Deixa entrar 10! Agora tem um vermelho, tripulante! Recarga de ataque 45 segundos! Não dá 9! Pronto! Entrar mais um! Tá! Dá não sair! É porque eles vão fazer missão! E se a gente matar logo antes de fazer missão, a gente... É! Eu fiz uma missão só! Sou tripulante! Sou tripulante! Sou dela! Sou! Eu também sou! Tá lá! Eu sou! Poxa! Acho que não sei quem tem nada! É tripulante! Eu não te confio aí! Eu ia ser várias vezes seguida, era? Não sei! Foi várias vezes, umas três vezes seguida, hein? Eu morri! Ai, não gosto de fazer missão! Te mataram! Onde é que você está? Eu estou na navegação! E onde é que fica essa parada na navegação? Quem foi que te matou? Não pode falar! Quem não pode falar? Fala que está todo mundo junto aqui! Foi marrom, não foi? Foi marrom! O cocô! Como é que a Milena sabe que foi marrom, Isabela? Porque ela chegou lá! Eu estava no O2 e ela me falou onde ela estava! Ele passou! Estou assistindo! Está assistindo certo? Errou! Eu estou assistindo! Marrom! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Confia! Ele vai para a dubulação? Confia! Eu sempre coloco isso aqui! Confia galera! Confia! Porque eu estava com... Como é? Na comunicação! É o cocô É o cocô Dias, coloca nomes mais legais É o bosta É o bosta É o bosta Eu Confiei na rosa Vinguei a minha morte Olha, ninja brabo Ele votou em mim Ele votou em mim E eu fui a primeira que acusei ele Não, era Isabela Isabela Eu morri Eu morri, ele me matou Para de mentir Não, eu não acredito Mas como eu vou morrer, Milena Eu era tripulante Foi o preto Isabela Tu fez todo mundo votar nele Não E agora? Todo mundo vai me acusar Todo mundo vai acusar na rosa Calma gente, eu vou Não dá pra me falar nada Mas não dá pra me falar, eu tô morta Isabela Então cadê o preto É o preto É dois, não é três na verdade Não sei, é dois É dois Tenta fazer missão, ok? A gente consegue descobrir que ele O amarelo me matou É o amarelo e o preto Ele caiu E eu ainda ia colocar bem assim Senão eu vou falar o amarelo Senão o cocô pode votar em mim Ele ia colocar isso Eu morreu Eu vim na cafeteria Ai amarelo Foi ele que matou e acionou Ai safado Matou e acionou Eu vou Fala pro Gabriel O primo da Milena votar no amarelo Matou Se não for ele também Vou votar em mim Vou votar em mim Já votei, mas vamos votar em mim Fala pro Gabriel votar no amarelo Mas não tem preto aqui Foi o amarelo que matou a Milena E o preto saiu Muito suspeito Foi você Que branco tá muito suspeito Ai eu fico logo mordida com essas coisas Ih é o Gabriel e o amarelo É É o Gabriel e o amarelo Por isso que o Gabriel não votou no amarelo Vitória Ganhou Vicaram na nossa morte Então foi isso galerinha Espero que você tenha gostado Um vídeo bem rapidinho Se você quiser mais desse conteúdo É só você comentar e deixar o seu like Não esquece hein Você pode deixar o seu like Compartilhar pra geral se você quiser Quero agradecer as duas que participaram desse vídeo A Milena e a Isabel Tchau gente Se vocês quiserem deixar o Instagram Para os gatos do Free Fire Pode deixar aí Eu vou deixar na descrição o Instagram delas também Vocês podem procurar elas lá Para ver se elas são bonitas Tá beleza pessoal? Então foi isso galerinha Meu nome é Ed Barroso O ninja bravo do Free Fire Falou galera Tchau Tchau